Olha a embarcação de vacas, mais embarcação, arrumando a traia de pesca para iniciar a pescaria, várias colocadas e agora vamos aguardar o peixe, Hector, arremesso. Hector está enrolando a vara para arremessar novamente. A gente vai aguardar o peixe, Hector, arremessar. arrebessou Hector pegou um peixe vamos ver que peixe que é esse Hector olha filhotinho deixa eu ver Hector legal parabéns Hector Hector arremessando e a vara caiu lá Hector olha só com pescador acontece tudo vamos arrumar ele é pescador vamos lá o Hector vai arremessar agora vamos esperar o peixe o cachorrinho aqui assistindo a pescaria tadinho do Henrique Henrique está aqui ele está com o torcicólogo e aí ele vai deitar por isso que ele não está pescando hoje né Henrique aí você vai deitar um pouquinho para descansar e melhorar o torcicólogo melhoras Henrique e os pescadores continuam Hector Hector pegou um peixe escapou Hector não escapou não o peixe está fisgado um candiru um candiru um candiru um candiru um candiru vamos ver Hector candiru segura ele Hector é esse que retorce Hector sim vamos lá Hector vamos lá Hector o Hector agora vai tirar o candiru e esse é o peixe que se retorce todo é outra espécie vira ele para a gente ver não é outro tipo não não é outro tipo olha como que é a cara dele que estranho olha muito estranho está vendo muito estranho tentando tirar o anzol da boca dele vamos ver olha como ele fisgou bem o anzol foi bem abaixo na boca dele vamos que você consegue vamos ter que pegar um alicate para poder tirar porque o anzol entrou mesmo na garganta dele agora vai tirar com o alicate vamos ver conseguiu parabéns Hector Hector lavando a mão e pescaria continua Hector já pegou dois peixes está sendo campeão no momento parabéns Hector 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 pegou um peixe soltou assim mesmo e o a a o a 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 E voltamos. E voltamos novamente para pescar aqui nessa parte, essa parte aqui é chamada de furo, quando a estrada faz um buraco assim chama-se de furo e os peixes vem até o furo. Vamos tentar, está fisgando, olha o rio, olha o rio que lindo. Que mundo de água, que mundo bonito de água, o rio some de vista. Arremesso. Soltou Henrique? E aqui temos o mato sendo levado pela água, olha para vocês verem. Parece um jardim. E vai embora. Olha lá. Rio Solimões. Temos mais um pescador na área agora. Henrique se juntou ao time. Henrique. Arremessa Henrique. O que é pescador Henrique na área? O que é pescador Henrique na área? Olha as árvores. Olha as árvores. Como estão. Muita... Muito vento aqui. Olha as árvores. Para vocês terem ideia do vento. E o sol no Amazonas é muito quente. Então o vento ameniza bem. Olha lá. Tempo de chuva. Pescador Henrique e Héctor. Os irmãos na pescaria. Henrique já está melhor. E agora vai pegar um peixe. Olha. E agora vai pegar um peixe. Pisgou Henrique? Escapou? Er depende? É isso aí mesmo. Vamos lá. Não nos primaver. komen muito queijo. 안녕h найд continues. Vamos lá. Vamos lá. Para a pegada é o iranés. Vamos lá. Escapou Escapou Olha, não soltou não O peixe segue aqui Deixa eu mostrar para vocês Cão girou Vamos ver Olha, o Hector pegou outro cão girou Olha como ele se retorce Hoje está o dia do cão girou O anzol entrou bem nele O cão girou ele engole bem o anzol Vamos tentar tirar Vamos lá A saga de tirar o anzol do cão girou Vamos lá Tirando o peixe aqui A voadeira passando lá na frente E quando a voadeira passa Movimenta a água Daqui a pouco a água chega aqui Devolvendo Henrique continua na luta Para pegar um peixe Comeu a isca Olha como a água faz A voadeira passou E é esse movimento da água Que faz o barranco cair Olha A água vem muito forte Olha Outro peixe No anzol Vamos ver Olha Vamos ver que peixe é esse É um pintadinho Fisgou bonito Vamos ver Ele também engole bem o anzol Legal Parabéns Pescador E os peixes estão com fome Estão engolindo o anzol Até o pé Olha Continua fisgado Para não sair mesmo Olha Deu uma carreira bonita Olha Olha E esses Olha Um Obrigado.